Também você sabe que é quantidade de fogo na minha vista, então se o fogo é da culpa, de algum momento, a culpa não pode funcionar, mas você tem demasiado fogo dentro de mim. Quando você pode sentir bem ou mal, você pode sentir mal. Isso é uma coisa de sumamente importância. Então, quando você pode fazer isso aqui, você pode chegar com a gente que vai dializar. Então, quando você pode dializar, o tratamento de dializar é só duas funções. Qual é a função de saco e quantidade de fogo que tem, e também saco e quantidade de chucho que tem da sangue. Mas outra função funciona, por exemplo, é o produzimento de hormônios, se você não tem um subsidiador de remédios. Então, agora você tem uma entrevista e você tem outros remédios para beber. Mas é simples, se você não pode fazer isso, mas você tem um remédio de remédios durante 5 anos. Agora, eu quero dizer um mensagem para todos vocês que estão mirando no momento. Especialmente para o que trata de cuidar de manhã. Ok, esse mensagem que eu tenho primordialmente é para acordar com a boa culpa, mas você tem que cuidar. Se a boa culpa está bom, se você não sente nada, você consegue viver uma vida saudável. Viver uma vida saudável com a referência. Então, você tem tempo e vai fazer exercício. Eu não estou vivendo em um mundo com a boa culpa, então nós não temos uma culpa. Nós não temos uma culpa. Nós não temos uma culpa, mas se nós não temos, nós não podemos fazer nada que nós temos. Mas você tem tempo e fazer um exercício para ter uma boa culpa saudável. Também o que é importante é o estilo com a nossa comida. Então, de nossa cultura nós temos uma mal-custúrbida. Como você quer dizer que é uma boa culpa, para que nós não se conscientizamos que é o que é que é saudável, para que nós não podemos mudar o estilo de comida que nós temos de nossa cultura. Então, quando você come saudável, você tem um dito que diz, que você tem um remédio de remédio de maneira que você tem um remédio. Então, depois você tem que comer um remédio. Então, você tem que ter uma coisa com a gente com a gente com a gente com a gente com. muito remédio. Mas se nós não tivéssemos com a gente com a gente com a gente com saudável, no futuro nós temos uma comunidade completamente saudável.